No mundo, os fabricantes de smartphones, de automóveis, de aviões, enfim, suspendem as suas linhas de montagem porque faltam componentes eletrônicos. A escassez de semicondutores afeta o mundo e afeta o Brasil, pesadamente, nesse momento. Menos de 20 empresas brasileiras atuam no ramo, mas elas, na cadeia completa, vamos dizer assim, elas não realizam. Elas importam insumos, portanto nós importamos insumos no campo dos semicondutores. E também foi dito recentemente. Vejam o quanto é importante a política de Estado. Os Estados Unidos recentemente destinou 52 bilhões de subsídios de dólares para reduzir a dependência do leste asiático. Que, na verdade, supre 80% da demanda mundial de semicondutores. E, portanto, do nosso ponto de vista, concluir a liquidação da CITEC significa tirar o Brasil do seleto grupo de produção de semicondutores do ponto de vista mundial. É um equívoco. É errado fazer isso. Foram mais de 162 milhões de produtos na área de microeletrônica, eletroeletrônica, enfim, neste campo aí, que já foram entregues pela CITEC. A CITEC faz entregas. A CITEC não é um projeto despegado da realidade e das necessidades do mundo real lá fora. A CITEC faz entregas. Que o chip de identificação veicular, por exemplo, atende 60% do mercado nacional, o chip de identificação veicular. Tem mercado para a CITEC. Tem um enorme mercado para a CITEC. Esta que, durante os anos de 2013 a 21, oito anos isso, não só formou os seus quadros e a sua, vamos dizer assim, os seus talentos, os seus cérebros, o capital humano, o patrimônio intelectual. Então, engenheiros, engenheiras e quadros de primeira linha, aliás, dos que já foram demitidos, 80% já estão em empresas estrangeiras. 80% já estão em empresas estrangeiras. 80%. Portanto, eu pergunto, né, quanto melhor não seriam os resultados da empresa, que começam a dar sinais, inclusive positivos, se a empresa tivesse funcionando a pleno, ou seja, se a empresa não tivesse interditada, vou chamar assim, que é o processo de liquidação. De duas uma, ou tem coisas que nós não sabemos, ou tem uma enorme incompreensão sobre o tema CITEC, ou tem coisas que não estão na arena do debate, da discussão. Em tudo que é lugar do mundo, onde houve investimentos em semicondutores, o processo foi largo de mais de 10 anos, está aqui, vocês estão vendo ali, tem início, tem a celebra que foi construída. Singapura, Taiwan, Coreia, UK, Estados Unidos, China. Aliás, o Biden foi agora para fazer uma discussão sobre a questão da guerra lá no leste. E uma das coisas que ele fez na Coreia do Sul é tentar buscar uma fábrica de semicondutores para colocar no Texas. É isso que ele foi fazer lá. Então, portanto, estratégia de Estado americana. A CITEC tem um corpo técnico extraordinário, é única na América Latina, mais de 40 patentes. O seu processo de fabricação é um processo de desenvolvimento, de fabricação de produtos e de negócios. Primeiro, o desenho esquerdo é como é que você pede um chip para a CITEC, o segundo como fabrica, e o terceiro é resultado, é mercado. É mundo real, é resultado lá fora. É transformar conhecimento e inteligência em valor para as organizações e para a sociedade, para gerar emprego e renda para o país que tem que se inserir do ponto de vista não submisso nas relações mundiais. É isso que está em debate, é isso que está em discussão neste momento para um país como o Brasil. Ainda sobre a empresa, recursos humanos qualificadíssimos, uma infraestrutinária capaz de atender as demandas 5G, por exemplo. Portanto, temos capacidade para isso, a CITEC pode ser mobilizada nesse sentido. Hoje é uma demanda enorme, digamos assim, nesses contratempos na indústria automobilística, já foi referido aqui. Quer dizer, quem é que poderia estar produzindo chips nesse sentido? A CITEC estaria em totais condições de fazer isso. Então seria muito mais viável adaptar a CITEC que já existe, porque o governo está propondo, vai propor, inclusive está dizendo, o Ministério da Economia está dizendo que vai fazer subsídios rotundos na área de microeletrônica do país, como a microeletrônica estivesse começando agora. Aliás, a microeletrônica do Brasil é política de Estado. Aliás, foram investidos na CITEC muito menos recursos do que se diz que deveria ser investido. Uma quimera que eu gosto de desconstruir é essa. Muito aquém para operar uma fábrica de semicondutores que foi investido até agora na CITEC. Outra quimera, empresa pesa para o Tesouro, não é que menos pesa, ela pesa 0,4% de todas as empresas dependentes do Tesouro Nacional e vem diminuindo isso aí, essa dimensão. Esse custo é menor se comparado com o que está sendo bancado por outros governos em outros países. A empresa tem possibilidade de crescer, a empresa pode ser superavitária e está errada essa frase dizendo que a diversificação do portfólio não é acompanhada por aumento significativo. Não tinha que dar o tempo exato para poder dizer essa frase. Essa frase só pode ser dita depois de 10, 15 anos. Este, eu mostrei aquele gráfico, tem que dar tempo para a CITEC crescer e se desenvolver. Assim foram os investimentos de semicondutores em todos os lugares do mundo. Que tenha espaço para uma instituição do tipo que faça a ponte entre a academia e o mercado, mas que ao mesmo tempo ela seja uma espécie de uma âncora para ajudar a construir empresas nacionais no campo de semicondutores e atrair players mundiais de semicondutores, como a própria CITEC já fez com a HT Micro na experiência lá no Rio Grande do Sul. Ela já fez isso. Saber que talvez esteja aí a saída de transformar conhecimento em inteligência, em valor para a sociedade, para as organizações, para o país crescer, se desenvolver, já no emprego, renda e incluir muito o que é o que o país precisa. Obrigado.